olá galerinha tudo bom baixinho da bahia do canal leão play music mais um vídeo aí pra vocês compartilhe de seu like se inscreva no canal para ajudar o canal e ative o sininho de notificação para o youtube mandar os vídeos para você tá bom e bora para o vídeo ele é um play music ele é um play music banda batidão do arroja seu corpo é uma fonte de desejos me fascino com teus beijos tudo que faço me lembro a você te vejo em meus sonhos em pensamentos não te esqueço só um momento esse amor que me faz sofrer no meio da noite uma dor me consome no meu desespero eu grito seu nome de instante assim é tão ruim isso me dói demais preciso tanto do seu amor com ele eu tenho paz seu amor é uma semente o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim banda batidão do arroja banda batidão do arroja no meio da noite uma dor me consome no meu desespero eu grito seu nome de instante assim é tão ruim isso me dói demais preciso tanto do seu amor com ele eu tenho paz mas pobre de mim pobre de mim vivendo assim sem ter você aqui seu amor é uma semente o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim seu amor é uma semente o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim e semente o meu coração é um jardim que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim banda batidão do arroja já é tarde já é tarde é quase madrugada eu não dormi você no pensamento a insistir e eu não durmo sem falar contigo só liguei só liguei liguei pra te dizer que eu te amo dos momentos de felizes que passamos se morrer irá morrer junto comigo e ao dormir sozinha estiver em seus leisões abrace o travesseiro e pensa em nós na impressão irá sentir o meu calor vai agora já te ouvi posso sonhar sentir as suas mãos a me afagar vivendo a paz desse amor banda batidão do arroja como pode dois seres como nós viver assim eu louco por você e você por mim e agora tão distante desse amor vá dormir e sonhe com nós dois num paraíso de mãos de mãos dadas caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor e ao dormir sozinha estiver em seus leisões abraça o travesseiro e pensa em nós na impressão na impressão irá sentir o meu calor vai agora já te ouvi posso sonhar sentir as suas mãos a me afagar vivendo a paz desse amor e aí Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Banda partidão Tua rocha Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos montes Não clareia Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer Banda partidão Banda partidão Tua rocha Duas taças brindando Ao amor desfeito Duas violas vetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morenos Se fez tão pequenos Diante este sonhador É que agora há pouco Me lembrei Do simples bilhete que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Você quem voou E quem ficou Fui eu Música Uas taças trincadas Chora o meu pranto Até minha viola Não doeta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos tuvos Hoje eu sei Hoje eu sei Meu amor Não me ama mais Iê, iê Uou, uou É que agora há pouco Me lembrei Do simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê Uou, uou Você quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê, i Uou, uou Você quem voou E quem ficou Fui eu Iê, iê, i Uou, uou Você quem voou E quem ficou Fui eu Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou Acreditar Acreditar Será que eu vou Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Sinto na contramão Eu sou seu fã Tanta batidão Tanta batidão Tua rocha Quando você me quiser Quando resolver me amar Será Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vi O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Seus lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu fã Menina Eu sou seu fã Mas eu sou seu fã Menina Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou eu Eu sou esse fã A CIDADE NO BRASIL